Hoje é o dia mais especial do ano. É o aniversário da minha linda filha. Quero desejar-lhe um feliz aniversário com todo o meu amor e carinho. Para mim não há presente melhor do que viver esse dia que é muito especial. Estou tão orgulhosa de você e nunca poderei expressar em palavras a quantidade de alegria que sinto por ter uma filha tão incrível como você. Desde seu primeiro sorriso até suas conquistas, estive sempre presente para apoiá-la e incentivar seus sonhos. Espero que este dia abra novas portas para realizações maravilhosas na sua vida. Feliz aniversário, minha querida filha! Feliz aniversário, minha querida filha! Feliz aniversário, minha querida filha! Tchau, tchau.